Água! Água, por favor! Eu te vejo, homem pelado! Criar sal do Maruça para Ouro Preto. Por que tá lindo? Né, sério? Muito lindo! Nossa, isso é muito lindo! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Rosinha, que estuda português. Quem está entrando parece que há um casamento das pessoas aqui por acaso. Por que a cidade tá lindo? Tantos casamentos, tantas... fotos... sessões... Qual que é essa palavra? Encianos, ensaios, ensaios. Vocês estavam pensando quando eu chegar pro Brasil para qual cidade eu vou primeiro? Eu também tava pensando. E aconteceu que eu tô aqui! Nossa, por que tá legal? Eles praticam danças! Eu sinto que o som me chamou! Eu acho que eu ainda um pouco péssima com as danças. Ainda preciso aprender danças brasileiras. Minha gente, eu estou completamente apaixonada com essa cidade. Até o ar aqui tem algum específico sabor, tipo, gostoso para respirar aqui. Não sei se vocês entendem. E agora eu vou mostrar pra vocês o boteco com vista mais lindo do mundo. Não sei se pode ser onde vocês moram também. Tem algumas coisas legais. Queria saber. Eu também. Mas agora, prepare-se. É a vontade de tomar uma cervejinha aqui, né, minha filha? Eu já não sinto minhas pernocas. Mas eu não posso parar de andar aqui. E sabe o que mais, gente? Eu não posso decidir. Eu amo mais essa cidade. Do dia ou de noite. Por quê? Não sei. Porque eu ganhei a sorte para chegar aqui na época de Natal e Ano Novo. Daqui a pouco, tudo vai ficar mais escuro. E eles colocam tantas luzes nessas casas. Eu posso ficar hipnotizada horas e horas aqui. E esses tipos de luzes velhos. Jesus amado. Pelo amor de Deus. Não é lindo demais. Aqui é cada porta. É arte. É arte real. Eu quero outra sessão aqui. 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 Lá. E aqui. E aqui também. E lá também quero. E aqui. Quando eu vejo as pessoas na janela, a inveja tá grande. Porque eles moram mesmo aqui. Por exemplo, olha aqui. Olha para essas sacadas. Nossa. Mais luzes. Imagina você mora aqui toda a sua vida. Não pode ser verdade. Parece que aqui a gente pode alugar o apartamento. Tudo bem? Tudo bom? Estou impressionada com sua cidade. Vou sair daqui? Estou daqui. Estou aqui. Estou bonita. Estou preta. Que fofura. Pelo amor de Deus. É uma galeria de água. Posso? Nossa. Eu sou convidada. Parece que é. Na verdade eu sou tímida. Mas sempre falo assim. Para ter possibilidade para entrar naqueles coisas lindas. Para matar a inveja e se sentir a parte da história. Você é Eduardo? Da Rússia. Da Irmã. Posso gravar? Pode. Aqui faz um licor de jabuticaba. Jabuticaba é essa? Não lembro como que é. Essa aqui é. Sim. Licor de jabuticaba? Nossa! Que sorte! Qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo! Que nome lindo! Eu sou Olga. Licor de jabuticaba. 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 É forte? Acho que ele é louco. Queima no final um pouquinho aqui. Isso aqui. Sim! Nossa! Gente, você tem que ir aqui. Você mora aqui? Moro aqui. Que inveja. Não moço. É verdade. Eu estava passeando aqui agora. E estava falando que é. Como no filme. Como você mora dentro de alguma novela. Não, obrigada. Obrigada, Eduardo. Estou falando isso pela primeira vez. Fala bem o português. Sim? Oi. Obrigada. Eu não tenho nenhumas palavras. Eu estou agora ficando aqui e penso. Como eu mereço toda essa experiência nessa vida. É inexplicável. Vem para Ouro Preto. Olha nessa cidade. Olha. Tão lindo. Tão limpo. Tão tudo. Mineiros são fofinhos. Fofuras. De coração. Né? E esse jeito como os mineiros falam. Tão sotaque tão fofinho. Tão livinho. Tão gostoso. Como eles sempre sorem falando. Eu percebi. Ficou bom de mandar conta, sua. Obrigada. Tchau, tchau. Ele me ofereceu foto sessão. Na alguma câmera. Bem velha. Antiga. Original. Vou tentar voltar amanhã. Para tirar uma fotinha. Uhuuu. Ouro Preto. Eu te amo. Uhuuu. Eu também adoro você. Eu te amo também. Nossa, a liqueira de jabuticaba tá funcionando direito. Jabuticaba. Jabuticaba. Já esqueci. Ahn. Eu só bebi latinha. Como a cidade tá cheia das igrejas. Na todas as esquinas. Sempre tem aquela. Bam, 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 bam. De novo. É bem lindo. Aqui tem um restaurante maravilhoso. Vocês têm que ver isso. Já posso receber a cidadania da hora pretana? Eu não sei porque, mas esse som das igrejas, ele acalma tanto. Tipo, amor e paz. Tudo bem. Parece que esse é o botecão. Sim. Estou fechado agora, mas... Boteco na cidade medieval. Gente, vem pra Uro Preto! A cidade das maravilhas. Eu encontrei a noiva. Olha que linda. Parabéns com o casamento. Obrigada. Muito amor, muita paz, muita felicidade. Felicidade. Muito obrigada. Nossa, que linda, que fofa. Esse Brasil eu não conhecia, eu não sabia. Eu estou chocada, de verdade, impressionada. Nossa, é um país desconhecido completamente. E uma vergonha que em alguns países na Europa, na Rússia, as pessoas não sabem sobre Uro Preto. Quantas pessoas? Todo mundo está passeando, aproveitando o prato central da cidade. É um tesouro. Como entender que você está no Brasil? Pipoca, caramela, começa a derretar. Pipoca, lá lá, pipoca com sal. Pelo amor de Deus, cada vez quando eu canto ou faço alguma coisa, alguém passa e dá risadas. Na Rússia, a gente tem o provérbio. Quando as pessoas cantam, quando eles estão felizes. Ouro Preto me chama pra cantar na todas as esquinas. Aquele motorista não gastou a música. Precisava ter feito isso. Ouro Preto é tão lindo que aqui tem muitas gravações. E agora mesmo lá está acontecendo imitação de chuva, alguma coisa assim. E preparação completa. Não sei o que vai acontecer agora aqui. Algum Hollywood. Olha quantos funcionários, quanta coisa. Eles criam tantas decorações e tanta coisa. Mas realmente, a cidade parece como uma palca para cinema. Ah, minha grande amor. Eu já estava procurando uma fusca para alugar. Não sei fazer o que porque eu não conheço dirigir. Na verdade, eu conheço, eu só não tenho licença. Sem dizer. Ao menos para a fotocessão. Mas não tem como alugar a fusca. Em São Paulo não existe. Olha aqui, Ana. Ela é tão elegante. Se você tem alguma fusca, eu vou te pagar. Ao menos para alguns orrinhos. Ouro Preto é cidade lindíssimo, gente. Mas agora a gente vai fazer pequeno teletransporte. E a gente está na outra cidade de Minas Gerais. Você sabe que aqui tem outras cidades lindas. Essa se chama Mariana. Uma coisa me impressionou aqui. Beijos para os seguidores da Mariana. Gente, todo mundo me falou que é cidade pequena e quieta. Mas tem coisas para ver. Eu decidi para visitar porque é super pertinho. Depois de Ouro Preto, onde realmente tudo quieto. E as praças centrais. Não tem muitos movimentos e eventos. Eles são lindos. Tem turistas. Mas é só. E com essa informação eu estou chegando na Mariana. Pensando sobre a cidade pequena. E vejo tudo isso. E não consigo nem entender o que está acontecendo. E um evento total com um monte de pessoas. Não, sério. Eu não lembro quando eu vi isso no Brasil por última vez. Tem tantas coisas. Alguém está brincando com as crianças. Alguém está esperando algum jogo. Parece que é de futebol. Muitas aquelas feiras e movimentos. Não sei porque eu não sabia que aqui está tudo tão movimentado. Legal. Falei agora com alguns homens locais com camisetas do Atlético Mineiro. Eles me falaram que se não tem o mar, a gente vamos provar. Faz sentido. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai dar certo. Minha gente, Mariana é fascinante. Se eu aprendi certo essa palavra. Eu estou como na meia do bloco. Ou alguma coisa assim. Olha quantas pessoas. O amor está no ar. Aqui, Mariana. Que fofura. Os mineiros são realmente carinhosos, calorosos e lindos. Então gente, eu peguei a onda, bebi uma cervejinha. Vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Você saiu daqui? Sou. Oi, incrível, incrível, mineiros. Eu sou da Rússia. Eu fiquei no Ouro Preto. E lá em cidade super linda, mas bem quixinho. Cheguei aqui só para dar uma olhada. E aqui um bloco inteiro. Aqui por quê? O que está acontecendo? Aqui é todo domingo assim. É sempre assim? Todo domingo assim. E todo estado chega aqui para Mariana? Toda vez que você vem, todo domingo você vai para Mariana desse jeito. E eu cheguei por acaso no domingo, só porque eu tinha tempo livre hoje. Cheguei na hora certa, né? Eu tinha 7 horas certa. Você é super fofinho. Obrigada, mineiros. Cuidado. Tchau, tchau. Obrigada. Vou aproveitar, vou aproveitar. Mais uma pode ser cervejinha. Nossa, que movimento. Aqui está muito bom. Mas voltamos para Ouro Preto. Terceiro dia. Se a Minas Gerais é sobre a comida, Ouro Preto é sobre a comida para os olhos. Não sei se vocês entendem a minha expressão. Então, quando eu estava escolhendo o hotel, o pousada, algum lugar para ficar, algum hostel, eu estava escolhendo só por vista da janela. E, gente, você quer ver isso? O que quer ver? O que que eu escolhi? Com certeza. Olha isso, pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Esse ar, essas novas montanhas, essa luz do sol que muda cada minutinho. e lá tem as pessoas peladas. Às vezes, eles lá fazem as coisas. Lá alguém tem piscina, parece que. E igrejas, igrejas, igrejas. Sim, eu estou ficando aqui igual uma fofoqueira, porque ontem lá tinha uma festa e as pessoas estavam falando, mas algo foi muito curioso para ouvir. Eu até vejo um homem pelado. What? Sim, esses peladinhos que eu falei. Peladão. Muitos pelos. Peladão, né? Ah! Não. Mas vamos sair do hotel para aproveitar a cidade. Na verdade, pousada, provavelmente. Pousada, hotel. Para dirigir o carro em Ouro Preto, eu acho que precisa ter algumas forças inexplicáveis. Porque todas essas subidas e descedas, mene a gente. Caminho da Mineira não vai ficar aqui. Não. Vai sair bem rapidinho. Alguns centímetros depois. Eu cheguei de lá, mas bora para lá. Acabei de descobrir que Minas Gerais não é só calor humano, mas também é calor de verdade. Gente, aliás, isso é. Olha esse prédio. Tão tímido. É teatro mais antigo das Américas. Da América. Das América do Norte, América do Central, América do Sul. É? História. História na todas as esquinas. E agora é isso. Que lindo. Por que tão lindo? Engraçado, mas é esse prédio. Me lembra muito a arquitetura tradicional russa. Olha isso. É coisa muito local, mas tem algum toque com uma arquitetura russa tradicional. Você não acha? No teatro tem eventos. Teatro? Casa da Ópera. Teatro Municipal. Vamos tentar ver mais perto as igrejas. A entrada principal da igreja está fechada. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Eu cheguei aqui da Rússia. Eu vou conseguir entrar. Acredito no teu potencial. Alguém está trabalhando aqui. No jardim da igreja. Espero que posso entrar. Espero que posso entrar. Agora são como cartões. Agora vamos ver coisas mais lindas. Inacreditável. Nossa, eu não acredito que ela me permitia entrar. Eu falei para ela. Eu ofereci pix. Qualquer coisa. Não tenho dinheiro. Só o que fazer. Hoje sair com um cartão só. Nossa. Impressionante tudo. E arquitetura. E carinho das pessoas. E agora tenho que achar cinco reais, né? Minha gente, eu voltei. Acredito que isso vai ajudar para a igreja, né? Eu achei. Muito obrigada. Porque vai ajudar na igreja, né? Para existir essa lindosa mais tempo, né? Como ganhar cidadania ouro pretana? Agora me fala nos comentários, por favorzinho. Impressionante que aqui em Ouro Preto tudo isso não só é uma decoração para os turistas. Isso é as ruas da cidade. As pessoas realmente moram aqui e aqui. Não como acontece nas muitas cidades do nosso mundo. Que é só para os turistas. Centro. Aqui não. Não. As pessoas lá caem. Tá aqui. Isso é Correios. Olha que lindo Correios, né? Eu não posso nisso acreditar. Mas isso é. As pessoas lá caem só moram aqui. Eu estou me parando para pensar. Como é? Como assim? Eles não sabem que eles moram dentro do cinema, de uma conta. Como é? Como eles se sentem, ah? Acho que eles se sentem bem privilegiosos. Porque não é. Olha para isso. É uma decoração. Fofora mineira. Ah! E também muitas repúblicas. Porque tem muitos estudantes. As filhas da Pauta. 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 Eles poderiam ser filhas do Putin. Que piada. Que piada, Olga. Você é joeiro mesmo, hein, cara? Oi. Eu estava pensando que só as filhas moram lá. Mas parece que os filhos também. E parece que a cidade é realmente muito segura. Porque alguém deixou as suas coisas aqui. Capacete. E ninguém precisa disso. Ninguém pega isso. Oi. 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 Ouro preto. Como... Como que é tão lindo. Parece que é uma... Como... Essas chamam isso? Isso é como uma imagem... Ah! Mosca. Isso é como uma imagem para... Mosca. Mosca, sai daqui. Sai, desgraça! Como uma imagem para... Celular. Para tirar foto. E colocar no celular, né? No computador. Ah! Que fofura! Ah! Casa de alguém. Eu até posso ver árvore de Natal. Xalalalala... Inacreditável. Vocês moram aqui? Eles moram aqui! Vocês acreditam! Sim? Sim. Vocês não sentem que vocês moram como dentro de um filme? Sim! Inacreditável, lindo! Quer conhecer? Ah... Posso? Pode? Eu sou tímida. Aham! Porque é tudo isso com medo de coração. Gente! É sério! Oi! Aqui tá bem fresquinho. Sim! Na rua tá calor! Nossa! Vocês precisam cobrar os dinheiros para mostrar por dentro! Ah! Sim, mas... Você parece ser boa pessoa! Ah! Obrigada! Nossa! Gente! Ai, bem grande por dentro! Por fora parece... Tem mais um em cima! Mas no andar! Tem mais um andar! Olha, gente! Da rua parece que é só... Pequena! Tipo, pequena, assim, de linha só! Você vê! Minha gente! Essa é a excursal exclusiva, né? Ufa! Quanto espaço! Minha... Meu apartamento... Tem só 20 metros quadrados! É um quintal! Aqui é um filme! Nossa! Vocês podem... Aqui pelos quintais das casas! Sim! Vocês podem aqui tomar bronzeado! Tipo, descansar! Sim! Ali é igreja do Pilar, lá! Aham! Tem como ver! Eu sou da Rússia! A Rússia? Sim! Obrigada! Tantas flores! Oh! Mas por dentro tudo é outra coisa! Ouro preto por dentro! Um segredo sou hoje! Eu te assustei! Desculpa! Qual é o seu nome? Serena! Serena? Nossa! Que nome! Qual é o seu nome? Olga! Prazer! Prazer! Gente! Eu chocada! Vem cá, vocês podem ver mais! Nossa! Tem mais ainda! Uai! Vocês tem gato! Sim! Olá! Gato brasileiro! Vamos lá! Minha gente! A gente tá dentro do filme! Serena! Você tem muita casa! Sua linda, linda, muita linda! Nossa! Quantos quartos! Sou meio perdida! Este quarto eu nasci dentro dele! Nossa! Tudo tão... Clássico! Tão autêntico! Oi! Mais um! Minha mãe agora! Oi! Boa tarde! Ela adora de tudo! Vocês têm casa incrível! Ela é turista, mãe! Vocês moram dentro do filme! Gatinho! Oi! Peres 謝謝! Adoração! Olá! Tatira! Eita! Ataira! Ataira! Meu gesto! Boa tarde! Muito obrigada! Tchau! Tchau, senhorita! Minha gente! Essa foi coisa exclusiva pra caramba. Eu fico louca com isso. Que fusca! Carro dos Monsonius! Nossa, que cor! Nossa Senhora! Olha isso! Impressionante. Isso é lindo e inexplicável. Pensa que quase todas as igrejas na cidade são fechadas. Oi, padre, abre pra mim. Eu preciso confessar algo. Eu preciso dividir como alguém. Na verdade, eu sou espia russa, mas não falo pra ninguém. Obrigada, viu? Que arquitetura! E de novo a gente está subindo, 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 né? Outra coisa inexplicável que eu estou já passeando nas tantas ruas e elas são todas são lindas. Tudo isso não acaba. O centro histórico aqui não são apenas uma rua ou duas ruas com arquitetura e fora já era. Isso não acaba. E pra lá não acaba. E pra lá não acaba. Não acaba em nenhum lugar. Cada dois metros alguma coisa linda. Minheiro! Minheiro! esqueci pegar a câmera a natureza é bem forte aqui no preto porque é por fotos parecem só predios-predios mas não eles têm jardins florestas montanhas verdes tudo eles têm tudo aqui um pouco mais subidas sempre bom saúde nossa cidade é fascinante e apaixonante deixa like e se inscreve no canal por ver mais minhas aventuras russas no Brasil agradeço por tudo, ouro preto, beijo no coração, até mais, tchau 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 tchau